Legal, o Bard da Google chegou. Vamos lá, como que eu mexo nele? Abri o Google, aqui na barra de pesquisa, eu vou digitar lá Bard e vou pesquisar. Google Bard, já tá por aqui, ó. Olha ele aqui, ó, Google Bard. Só que você tem que abrir o Google Bard com uma conta Gmail, tá bom? Alocar com uma conta Gmail. Então, é isso daí, ó. Cliquei, vou abrir, vou digitar lá na barra de pesquisa. Então, ele já dá, né? Eu sou o Google Bard, posso colaborar com você, usando a minha criatividade, disposição, para ajudar. Eu tenho algumas limitações e confesso que nem sempre acerto, nem sempre acerto tudo. Mas com o seu feedback, vou melhorar. Não sabe como começar? Pode tentar das seguintes formas. Me dê dicas e assim vai. Então, vou na barra de pesquisa, vou lá. Me traga cinco sugestões para atividades práticas com o tema função. Vou pegar aqui de matemática, ó. A fim para nono ano. Vamos ver o que ele vai trazer? Ele vai começar a pensar. Aqui a estrelinha. Aqui estão cinco sugestões para atividades práticas com o tema função a fim. E olha que legal, ó. Ele te dá cinco sugestões. E o melhor, tem acessibilidade nele. Olha que legal, essa parte aqui, ó. Do microfone. Se eu apertar esse microfone, ele vai ler para você. Olha que legal. Escuta só. Aqui estão cinco sugestões para atividades práticas com o tema função a fim para nove graus ano. 1. Construção de um gráfico de uma função a fim. Os alunos podem construir um gráfico de uma... Sensacional. Eu adorei. Me diga aí se você gostou. Deixa aqui nos comentários se você já usou ou se ainda vai começar a utilizar. Aqui eu estou usando no celular, mas também pode ser usado aí no seu computador. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.